E aí E aí E aí E aí E aí Imprensa, só fica imprensando aí Impressionando? Só impressionando Só meter na ripa mesmo Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou E aí E aí Vai Gui Voltei, voltei Voltei E aí E aí E aí E aí E aí E aí